Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então está bom. Hoje é domingão e a gravação vai ao ar na segunda-feira, porém hoje nós vamos fazer uma gravação um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês a outra parte da matilha que eu mostrei na semana passada, foi a Maria, o Thor e a Afrodite. Agora vocês vão conhecer o restante da turminha e eu quero convidar a você que não é inscrito no canal para você se inscrever. Se você gostar do conteúdo e gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar e clicar no cantinho direito da tela onde tem o desenho do sininho, clica lá em cima para você poder receber as atualizações, tá bom? Então, ficou curioso? Vem comigo conhecer essa galera. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Estou aqui hoje mostrando a minha matilha. Vem cá que eu vou mostrar a carinha de cada um deles. Esse aqui que não para de pular. Ah, eu posso sair de um conhecido como negão, tá bom? Essa aqui é a Luninha, é a Luninha, a nossa gordinha, o Hélio, vem cá Hélio, vem cá, desce Luninha, desce, desce. Hélio, Hélio, vem aqui. Esse aqui é o nosso gigante, olha o tamanho do bicho, gente. Esse aqui é a Atena, que está aqui bravinha. Selene, vem aqui, a nossa moreninha bonita. Vem cá, Selene, vem aqui para você sair do vídeo. Selene, Selene, vira. Aqui, olha. A Maria, a mamãe, vem cá. Odin, vem cá, Odin. 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 Ó, esse aqui é a Maria. Odin. Gente, o Odin está rebelde, ele não está vendo? Ah, está aqui, ó. Esse aqui é o Odin, ó. Ó, esse aqui é o Odin mais conhecido como Dinzão. Dinzão, né? Essa aqui é a minha turminha, que eu prometi para vocês, e que eu queria mostrar para vocês a outra parte da matilha, né? Que são, na verdade, são nove cães. Um foi doado, né? Ficaram uns oito aqui, mais a mãe da nove, né? Na verdade, eram dez, né? Porque tem a mais velha que é falecida, né? Essa bonecona aqui, ó. Essa lindona aqui é a Atena, ó. É a mais bravinha de todas, viu, pessoal? A Atena é a deusa da guerra, né? A deusa da guerra. E essa aqui é brava, mas ela é linda. É brava só de reclamar, entendeu? Essa aqui é a Luninha, que está cansada. Come pra caramba, gente. Daria para chamar de Nininha Magalinha. Essa aqui é a Marinha, a mamãe de todas, que ela deve ter aproximadamente uns dez anos. O Hélio, que está com a orelha virada. É o queridinho do vovô. Ela vira de barrigão para cima. Ela está com vergonha, está com vergonha, está com vergonha. E, pessoal, eu quero deixar o seguinte recado para vocês, né? Que se vocês tiverem condições de adotar, quem pensar em pegar um cachorro ou gato, que adotem ao invés de pagar uma quantia exorbitante por animais que nem sempre são muito bem tratados. Porque, muitas vezes, os animais que são vendidos, a procedência deles nem sempre é legal. Então, o pai e a mãe são sujeitos a condições que não são muito legais. Então, por que não pegar e adotar, entendeu? Tem muito lugar bom. E eu indico para vocês o site com o trabalho do abrigo Bichos do Gueto, do Marcelinho Protetor. Ele faz um trabalho muito sério. Ele resgata animais de rua. Trabalha com bichos desde nove anos de idade. E vale a pena conhecer. Ele tem endereço no Facebook, tem dois perfis, tem no Instagram. É só vocês jogarem lá no Google, é Marcelinho Protetor. Esse menino, ele já resgatou tanto bicho da rua. E ele todo dia está saindo para resgatar, todo dia ele está saindo para cuidar. Tem uma equipe que ajuda, mas sempre está fechando o mês no vermelho. Então, assim, todo mundo que puder ajudar, que puder colaborar, eu não estou ganhando nada com isso. Eu estou fazendo. Ele não me pediu para gravar. Eu que estou de coração, porque eu acompanho o trabalho dele há alguns anos. Tem um seguidor que trabalha com ele há muitos anos e conhece a seriedade do trabalho. E se não fosse sério, pessoal, eu não ia indicar para vocês, entendeu? Vale a pena, né? Se você tem condições, pega um gatinho, um cachorro. Ele já vem castrado, vacinado, vermifugado. Tem mais velhinho. Tem até de raça. Acreditem se quiser, né? Tem corpo, tem galinha. Ele resgata tudo. Então, assim, se você pensa um dia em ter um bichinho, adote. Adote, tá? De repente você gosta de um cachorro de raça e tem lá no abrigo dele. Ou em outros lugares também, tá bom? Eu agradeço a colaboração de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem o seu joinha. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho, comentem. E uma ótima semana para vocês. Gratidão. Namastê. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo e da outra parte da batilha? Se vocês gostaram, deixem o seu joinha. Não esqueçam de comentar, compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Corre pra cá, vem, se inscreve. Ative o sininho no cantinho direito da tela. E, ó, tem uma playlist aí bem longa, pessoal. E vamos ajudar a crescer o canal, tá bom, pessoal? Assistam todos os vídeos até o final, ok? Uma ótima semana a todos. Gratidão. Namastê.